Nunca te vi jejuando de popoca O teu recalque bate no meu peito e volta O meu lugar é o que você sempre quis E eu só quero é ser feliz Você pisou na bola, me humilhou na escola Agora chora, agora, chora, agora, chora, agora Vai aplaudir de pé, tudo que eu fizer Agora grita, agora, grita, agora Pega a Superbonder, usa de batom porque você se esconde Pega a Superbonder, usa de batom porque você se esconde Você se esconde atrás da máscara M-m-m-m-m-m-m-m-m-máscara M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-máscara M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-máscara Quero te ver por trás da máscara Eu sou o suco de amor que te vicia Eu sou a droga por trás da poesia Não me faça descer do meu salto Que eu te boto na boca do salto Você pisou na bola, me humilhou na escola Agora chora, agora chora, agora chora, agora Vai aplaudir de pé tudo que eu fizer Agora grita, agora grita, agora Pega a Superbonder, usa de batom porque você se esconde Pega a Superbonder, usa de batom porque você se esconde Você se esconde atrás da máscara 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 Má-má-má-má-má-má-máscara Quero te ver por trás da máscara Alegrinha ruda, comigo ninguém pode Pimenta malagueta, espada de São Jorge E o manjeiricão em Guiné Mistura tudo e põe fé Manjeiricão em Guiné Mistura tudo e põe fé Manjeiricão em Guiné Mistura tudo e põe fé Manjeiricão em Guiné Pega a Superbonder, usa de batom porque você se esconde Quero te ver por trás da máscara